O CRAS Dores, como todos os CRAS existentes no município de Limeira, eles realizam serviços, programas, projetos e concedem benefícios. Ele está dentro do Parque Nossa Senhora das Dores, que contempla vários bairros, aproximadamente 42 bairros. Então hoje a gente vê que o CRAS trabalha toda a faixa etária. Nós atendemos a criança, nós temos o serviço de convivência criança, que diariamente passam 150 crianças. Elas passam por uma diversidade de atividades, desde esportes, judô, jiu-jitsu, maitai, ioga, aulas de xadrez, entre outras. Para que a gente garanta para essa criança o pleno desenvolvimento dela. O mesmo ocorre com o adolescente. Eles também participam de atividades de preparação para o mercado de trabalho, de qualificação para o mercado de trabalho. Também temos o trabalho com os idosos, que o CRAS Dores, ele contempla oito grupos de idosos, que em média passam por esses grupos 60 idosos. O CRAS, além de ele trabalhar o fortalecimento do vínculo familiar, ele também trabalha o fortalecimento do vínculo comunitário. CEPROSOM, 54 anos. CEPROSOM, 54 anos. CEPROSOM, 54 anos. CEPROSOM, 54 anos.